Essa minha história não acaba assim Se daqui eu for, vai vir outro por mim A nossa guerra, sei, vai ter final feliz Mas minha vontade de viver só depende de mim Não posso abandonar, eu não posso trair Já tive dias maus e dias felizes O bem que conquistei, comigo eu vou levar Fazer valer a pena o que eu quero provar Respeito não se compra, com luta se conquista Anos plantando confiança nessa correria Pra ter cordão de ouro é com carri mil e cem Tive muitas vitórias e derrotas também Faltos amigos nessa vida tu vai encontrar Que aperta sua mão e quer te derrubar Isso não é um jogo, é a realidade Bate de frente pra tu ver se eu sou de verdade Muitos entram pro crime, querendo ser artista Querem mais forma que dinheiro e quando as pernas choram Assinitou já era, perdeu a sua vida Menor do morro guarda o seu com sua visão de cria Sei que a vida é curta, não diz pra sua verdade Só você sabe o que vale sua liberdade Um dia eu vou morrer, mas tive minha conquista De peso espelho, homem que nunca fugiu da guerra Faltos amigos nessa vida tu vai encontrar Que aperta sua mão e quer te derrubar Isso não é um jogo, isso é realidade Bate de frente pra tu ver que eu sou de verdade Bate de frente que você vai ver Ladrão, neastro de cinema, teatro, dever Nós é sinistro no morro e no asfalto Não vejo ninguém, só o sua voz Bate de frente que você vai ver Ladrão, neastro de cinema, teatro, dever Nós é sinistro no morro e no asfalto Não vejo ninguém, só o sua voz No meu fuzil destravado Não vejo ninguém, só o sua voz Bate do tudo Não vejo ninguém, só o sua voz No meu fuzil destravado